Esse aparelho instalado na ponta dos dedos é ligado a um celular com a ajuda de um aplicativo. Ele é usado para monitorar pacientes com suspeita de apneia, a falta de ar durante o sono. Até hoje, o diagnóstico do distúrbio era feito por meio de um exame chamado polisonografia, que custa caro e exige um quarto cheio de equipamentos. A tecnologia brasileira economiza dinheiro e permite que o próprio paciente realize o exame em casa. Há três anos, a empresa luta para tirar o projeto do papel. Até agora, investiu R$ 2,5 milhões e acaba de conquistar mais um milhão por meio da FINEP, a financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O dinheiro será investido em marketing, vendas e em suporte tecnológico para fazer o negócio decolar de vez. Hoje, se a gente não tivesse esse recurso da FINEP, a gente teria que recorrer a fundos de investimento, que com certeza cobrariam uma participação da empresa muito grande e poderia não ser um bom negócio agora, uma vez que a gente tem uma expectativa de um crescimento muito grande. Então, o ideal é, talvez, entrar com um fundo de investimento mais para frente, quando precisar ampliar mais a operação. Para quem está começando um novo projeto, qualquer centavo conta muito. Isso porque o investimento inicial pode ser determinante no sucesso da empresa. Mas nem sempre o setor privado se sente seguro de investir em determinados projetos. E é aí que entra em cena o financiamento do setor público. Já estão abertas as inscrições para a segunda rodada do programa Startups Inovadoras, da FINEP. O governo federal vai investir 30 milhões de reais em 30 projetos que podem desenvolver tecnologia no Brasil. São 22 áreas de atuação, incluindo economia criativa, cidades inteligentes e sustentáveis, nanotecnologia, internet das coisas e realidade virtual. As inscrições vão até 28 de fevereiro. Existe um segmento de empresas que é crescente no mundo inteiro e não é diferente no Brasil, que são essas startups que têm ideias, que já têm planos de negócios estruturados, que já têm, muitas vezes, produtos que vão muito além de uma ideia, que são produtos que já estão em fase de protótipo, ou que muitas vezes até já estão no mercado, mas que você precisa aumentar a escala de produção, precisa fazer uma adequação para determinados mercados, ou precisa finalizar esse processo de desenvolvimento para colocá-lo no mercado. Quando nós lançamos esse produto do FINEP Startup, essa que foi a ideia, atender a este segmento de empresa.